E aí meus amigos, mais um videozão no canal Estamos saindo hoje aqui de Panatis A área do lazer do Panatis Mostrar algumas ruas aí da zona norte pra vocês Se vocês gostam desses vídeos, deixa aquele likezão pra gente Eu só tenho a agradecer a vocês Vamos entrando aqui na Henrique Dias Vamos entrar em várias ruas Se que der pra identificar aí, vou falando pra vocês E vamos dar aquele rolezinho, mostrando aí nossa zona norte de Natal Rio Grande do Norte Vamos entrar aqui à esquerda A gente pega à esquerda ali na Santa Luzia Vamos pegar à esquerda aqui na Avenida Santa Luzia Não sei se é Avenida ou é Rua Mas eu acho que é a Rua Santa Luzia E ela vai sair ali em frente ao Atacadão E vamos seguindo na Santa Luzia Aqui à frente tem a Doutor João Medeiros Filhos Vamos pegar aqui a direita E vamos seguindo Vamos entrar ali à direita Quem conhece, comenta Fala de onde você está assistindo esse vídeo Vamos pegar aqui à direita Aqui nessa rua lateral Ali na frente vai dar acesso a Tomás Landim A gente vai pegar aqui na lateral Esse calçamento aqui é ruim Só no pula E vamos que vamos, meus amigos Estamos aqui no Barrigapó Calçamentozinho aqui de outro mundo Essa rua aqui fica na lateral Essa rua aqui fica na lateral da Tomás Landim A BR-101 É à esquerda aqui Vamos virar à direita aqui Na rua Felipe dos Santos Rua Felipe dos Santos Rua Felipe dos Santos Hoje é dia 4 do 3 de 2023 Passando em algumas ruas aqui do Barrigapó Vários cruzamentos Passaram um asfaltozinho agora aqui Ficou show de bola Vamos cruzar aqui a Santa Luzia Santa Luzia é mão única É só de quem vem à esquerda aqui Para lá é contra mão Vamos pegar aqui à esquerda Na Henrique Dias Ela também é mão única Mas tem gente que não respeita Tem gente que bota na contra mão Não quer nem saber Ela é mão única aqui nesse sentido Que a gente está indo Avenida Henrique Dias Aqui dá acesso a Extremóis São Gonçalo O aeroporto Já passei gravando aqui nessa rua Mas já faz um tempinho Voltando aí novamente Vamos cruzar aqui Vamos cruzar aqui a Avenida das Fronteiras Vamos direto Aqui tem uma sucata de carro Essa aqui pelo menos está asfaltada É bem melhor Vamos virar aqui Na São Francisco de Assis Essa aqui é a esquerda É a rua Irmã Vitória Zona Norte de Natal Vamos pegar aqui na Avenida Santarém Avenida Santarém Quem conhece comenta Fala de onde você está assistindo esse vídeo Eu respondo a todos vocês Só tenho a agradecer Temos um 24 horas aqui Funciona de dia a noite Terminou o calçamento Vamos pegar aqui uma parte de asfalto Estamos aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação Avenida Santarém Avenida Santarém Aqui é Valo Dourado Bairro Nossa Senhora da Apresentação É as ruas principais Vamos passar aqui em frente O supermercado favorito Aqui à esquerda Favorito atacado de varejo Até que fim Botaram uma rotatória aqui Depois de tantos acidentes Muitos acidentes já teve aí Quem conhece a Avenida Santarém Antigamente eu conheci ela como a Avenida 05 Por que a Avenida 05? Porque tinha um terminal do 05 lá no final dela O pessoal botava o nome é lá na Avenida 05 Avenida Santarém Passando aqui no Rei do Espeto Rei do Espeto Rei do Espeto Aquele churrasquinho show E vamos em frente Vou até mais à frente aí Gravando aí nossas ruas da Zona Norte de Natal Vou pegar aqui A direita Vamos pegar a esquerda aqui na Na Maranguape Avenida Maranguape Avenida Maranguape Vamos pegar aqui na direita Vou só mais um pouco para frente Finalizo o vídeo aí meus amigos Muito obrigado a todos que acompanharam até agora Só tenho a agradecer Finalizar aqui na esquina do Colégio Frazão Na Avenida Boa Sorte Aqui à esquerda é o Frazão Valeu! Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!